Cheguei um dia numa sala, é um culto de adolescentes, em volta de três horas da tarde. Eu cheguei lá numa sala e eu vejo o cara lá batendo na mesa. Esse cara e esse garoto levam a gente pra tocar. Cheguei no verão, tá ensinando, sabe tocar alguma coisa, ele sabe não, não sei tocar nada não. Mas você tem interesse em aprender, ele disse, meu irmão, essa coisa eu vou me ensinar. E a partir de hoje você vai tocar na boca conosco. Ele se encheu da devida e começou a tocar um instrumento chamado Danã. Você lembra? Danã, dan, 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 dan. E naquela coração, naquele horário que a gente passou. Eu me lembro bem, não sabia de nada, mas assim você confiou. Mas acredite em Deus que temos que mudar. Eu tentei me lembrar. Minha família não acreditava em mim Meu caminho era sem voltar Tinha perdido a paz de viver Mas eu sempre falava Que essa onda é uma família E esses que aqui são Dessa cor de um terceiro cunhado Eu aceitei a Jesus Isso que eu hoje canto E a teua razão de viver Eu o amo Bem que eu falei pra você